Se a gente for olhar o que vivemos do ano passado enquanto pandemia, qual foi a empresa que tinha um planejamento estratégico preparado para sobreviver, literalmente? É, e até porque se você pegar redes sociais, por exemplo, como o Instagram e outros, dependendo do anúncio que o cara clica, já carrega o dado dele e já está pronto. Ele está a um clique de enviar aquele dado para alguém. Timing é tudo. Porque você pode ter uma excelente tecnologia, pode ser super inovador, pode ter um produto fantástico. No entanto, se você chegar cedo na festa, não tem festa. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você não nos segue ainda nas redes sociais, siga a partir de agora, porque toda semana tem um episódio novo com conteúdo novo, trazendo insights da vida real do pequeno e médio empreendedor nesse nosso Brasilzão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e a gente vai bater um papo interessantíssimo aqui hoje, como todos os outros empreendedores que a gente traz aqui. A gente já avisa antes, ó. É para contar real, é para contar o que deu errado. Eu sempre digo que a gente aprende muito com os tropeços também. Eles precisam ser evidenciados, eles precisam ser falados para que você que está pensando em empreender ou que já empreendeu, que tem o desafio no seu negócio, não cometa, de repente, os mesmos erros que eu e outros empreendedores que passam aqui por essa bancada já cometeram em algum momento, tá? E aí, essa pessoa, ela veio de longe, vou agradecer a presença dela aqui, porque ela veio de Porto Alegre para nos atender aqui. Então, nada mais elegante da nossa parte do que agradecer. E eu já vou agradecer e já vou pedir para ela se apresentar. Aline, muito bem-vinda, é um prazer imenso recebê-la aqui. Quem é a Aline? Conta para o nosso telespectador. Obrigada, Sullivan. Muito feliz de estar aqui nesse momento. Com essa oportunidade que, na minha percepção, é muito importante, porque a gente aprende muito observando o que já aconteceu. Aline, quem é a Aline? Eu costumo dizer que eu sou uma empreendedora serial. Minha primeira empresa eu fundei com 24 anos. Se chama Maven e está no mercado até hoje. Depois, eu tive uma jornada não tão bem-sucedida, eu costumo dizer, foi inclusive a matéria da Forbes, que eu fracassei a 300 km por hora. Então, eu fundei uma empresa e quebrei ela dois anos depois, um ano e meio depois. E agora, numa nova jornada, na Privacy Tools, à frente de uma empresa que cuida ou que desenvolve, acompanha a jornada de implementar as leis de proteção e privacidade de dados, aqui no caso do Brasil, a LGPD. Então, nós desenvolvemos uma plataforma e estamos aí ajudando mais de 600 empresas ao redor desse Brasilzão, né? Parafraseando aqui, seguindo o que você comentou. Então, observe o seguinte. A gente vai falar de velocidade, que eu vou querer entender esses 300 km por hora da Forbes. A gente vai falar da tão polêmica LGPD. E aí, o assunto, você já viu que vai dar pano para a manga aqui hoje. Me conta essa história. Como é que é fracassar 300 km por hora? Parece nome de filme. Como é que é isso? Vamos falar um pouquinho mais, então, da Aline, né? Eu costumo dizer que com 24 anos, quando eu comecei a minha carreira, tem a história bonita e a real. Tem o storytelling, né? E tem... E a real. Mas, de verdade, quando eu fundei a Mavem, que sim, está no mercado até hoje, emprega diversas pessoas e atende muitos clientes, dentre eles Folha de São Paulo, Grupo RBS. Nós fizemos entrega de conteúdo digital. Eu tinha 24 anos e a recente tinha sido demitida de um grupo, de um banco, né? De um grande grupo financeiro lá do Sul. E aí, assim, aquela oportunidade, né? Que a gente passa pelo corredor. E eu acho que aí a dica para todos os empreendedores, né? Não percam as oportunidades. Muitas vezes, num corredor da PUC, que era onde eu estava estudando, a gente conseguia encontrar dezenas, centenas de oportunidades que poderiam gerar numa empresa ou se transformar numa empresa. E foi assim que começou a minha primeira empresa. Então, passando, eu vi um programa que a FINEP estava lançando, que era a PRIME, Programa de Aceleração e Inovação. E eu voltei para um colega e disse... Cara, você é um cara que no final de semana só programa. Vamos nos inscrever nesse negócio? Aquelas conversas, assim, aleatórias que dá um negócio. Os dois desempregados. Vale ressaltar. Ponto importante. Vale ressaltar isso, né? E aí ele olhou e disse... Tá, mas o que a gente vai... Qual dos meus softwares? Ele parecia um cachoeiro viajante, sabe? Que chegava nas casas e tinha muito... Com muitos softwares, né? Cheio de tudo ali. E aí eu disse... Pois é, boa pergunta. Porque todo final de semana o meu sócio voltava e dizia assim... Olha aqui o que eu desenvolvi. Um software para gestão de salão de beleza. Legal. Outro. Olha aqui o que eu estou pensando em fazer. Um software para gestão de imobiliária. E agora? E assim ele foi, né? A gente trabalhou juntos por alguns anos nesse grupo financeiro. Até que eu disse... Me dá aqui a tua mala de software que eu vou conversar com o meu professor orientador. Então, cabe dizer aqui que eu estava no último semestre da faculdade, tá? Ainda não tinha terminado a administração de empresas e fui falar com o meu orientador. E a gente escolheu, então, um software de publicação digital de documentos. Sullivan, quando o iPhone não existia, tá? É muito fácil falar de documento... De digitalização de documento hoje. Mas vai falar isso há quantos anos? 2009. 2009. Não era realidade. Não era realidade. Não era realidade. E eu me recordo do meu professor dizendo... Isso vai se tornar realidade. Eu pensei, gente, mas de que jeito? Como? Jornal? Será que faz sentido? Enfim, estamos aí no mercado até o momento. A partir de três anos, quatro anos que eu tinha a Mavem, a gente vinha num crescimento super acelerado, atendendo, como eu disse, grandes contas. Iniciamos uma jornada sensacional, que era a publicação de processos que tramitavam na justiça, porque o governo ou o judiciário, naquela época, vivia a transição do papel para o digital. Carrinho de processo, né? Com pilhas e pilhas de papéis, né? Carrinhos, eu diria. Carrinhos mesmo, né? Literalmente, muitos. E aí a gente percebeu, então, de novo, né? Um passo à frente. Eu acho que tecnologia aí, mais uma dica, né? Tecnologia é um passo à frente. Tecnologia, você precisa estar um passo à frente, ter ideias visionárias. Então, a gente pensou, por que não o governo? E assim, então, a Mavem já vinha estável, e eu, como uma inquieta, né? Que sou, desde sempre, pensei, ok, eu preciso de um novo desafio. E, então, já começava, a partir desse tempo que nós já tínhamos a Mavem com uma certa estabilidade, começava aqui no Brasil a onda de blockchain. E que muitos, na época, Sullivan, quando eu falava, vou iniciar uma empresa com foco em blockchain. Ah, tu tem uma moeda? Tu tem cripto? Tu tem Bitcoin? A ideia é só da moeda. Deus, né? Nós estamos falando de muito mais do que criptomoeda quando a gente olha para a tecnologia enquanto objetivo, enquanto propósito, né? E aí, a gente, de novo, né? Foi muito bem sucedido olhando para a tecnologia. Eu pensei, junto com o meu sócio, né? Ele seguiu nessa jornada comigo em desenvolver uma solução de identidade digital com a tecnologia de blockchain. Muito embora a gente teve um início super promissor com a ideia, com a tecnologia e tudo mais, mas eu cheguei muito cedo na festa. E aí vem uma outra dica, timing. Timing. O timing é tudo. Timing é tudo. Porque você pode ter uma excelente tecnologia, pode ser super inovador, pode ter um produto fantástico. No entanto, se você chegar cedo na festa, não tem festa. Quando a gente fala de tecnologia, tem um negócio muito maluco, né? Porque, assim, o cara que ele está empreendendo na área de tecnologia, pelo menos é a minha visão, e você, como bom empreendedor nessa área, me corrija se eu estiver errado. O cara não pode pensar só no hoje. Ele tem que estar olhando o amanhã. Mas esse amanhã dele também não pode ser muito distante, porque senão ele perde o timing. Qual é esse timing, Aline? Qual é esse olhar da tecnologia? Eu tenho um sócio numa empresa de tecnologia que nós temos, que eu falo para ele o seguinte, cara, às vezes você olha dois anos para frente. Às vezes dois anos para frente é muito tempo. A gente tem que olhar um pouquinho menos. Então, se a questão do timing é uma coisa que a gente vive aqui na pele, você consegue dizer qual é o timing específico? Isso muda muito de negócio? Não tenho a resposta precisa para isso. Olha, essa é a pergunta de milhões, cara. Eu acho que para nenhum negócio, né? Se a gente for olhar o que vivemos no ano passado enquanto pandemia, qual foi a empresa que tinha um planejamento estratégico preparado para sobreviver, literalmente? É, sobreviver, sobreviver. Literalmente, né? É a um período pandêmico. Ninguém nasceu, ok, by the book. Eu saí da PUC e vou seguir esse script e vai dar tudo certo no final se eu entregar esse script. Não. Então, o timing é sim um grande desafio, né? Eu acho que é perceber a oportunidade e entender o timing dela, com certeza é um super desafio para todos os empreendedores. e eu não acredito, indiferente do negócio, que a gente consiga precisar. Olha, eu estou olhando o que o mundo está projetando acerca dessa tecnologia. No entanto, eu não consigo dizer se ela vai ser demandada aqui no nosso país ou, enfim, eu vou ter um consumo nas Américas em um mês, dois meses, seis meses, dois anos. É muito... Eu acho que aí tem algo interessante que é o ingrediente que só o empreendedor tem, né? Que só nós que somos empreendedores temos. que é aquela coisa de ousadia. Eu vou arriscar, eu vou fazer, eu vou apostar, eu vou criar a demanda. Eu acho que tudo isso são ingredientes que todos nós temos que ter. É a solução do problema, né? Realmente, eu também não acredito na questão do timing. Eu já falei com vários empreendedores aqui nessa bancada e eu falo o seguinte, também não acredito nesse negócio. Qual é o segredo para ter o resultado? Cara, não tem segredo. O segredo é você ter foco e disciplina. E o segredo é não ter segredo. Não tem segredo. A coisa acontece e o timing não dá para você descobrir. Mas se a gente analisar tudo isso, no fim do dia nós estamos falando de gente, né? Você está falando de tecnologia, mas na ponta você tem as pessoas que se as pessoas não aderirem àquilo, você não vai ter um resultado, né? A gente pode até polemizar esse negócio da pandemia que você trouxe agora, da questão da reinvenção. Se a gente olhar isso para o ponto de vista da política, a gente aprendeu muito durante a pandemia, né? E a coisa era tão louca, porque, por exemplo, se você pegar o governador de São Paulo na época, que era o Dória, o Dória dizia fecha tudo, foi cancelado. O Bolsonaro, presidente, dizia abre tudo, foi cancelado. Ou seja, ninguém deu um diagnóstico ou uma solução que fosse exata para o negócio. Todo mundo sofreu, você vê a imprecisão, ninguém sabia o que estava fazendo, todo mundo lidando com o novo. E o empreendedor não é diferente. O empreendedor pagou. Muitos pagaram um preço absurdo por isso. Muitos ganharam muita grana nessa época. A tua empresa, como é que ela se posicionou e se reinventou durante a pandemia? Ela cresceu, ela estabilizou, ela caiu? Ou ela deu um 180 no negócio? O que ela aprontou nesses dois anos de pandemia? Só vou finalizar um pouquinho da Trubber. Posso, Sulivan? Claro, por favor. Então, eu tive essa ideia, consegui um investimento, Sulivan, de 2 milhões no Vale, no Crypto Valley, na Suíça. Voltei de lá. E porque o timing, eu só quero fechar esses parênteses, porque é a questão de timing, né? Volto de lá com 2 milhões, um investidor. Poxa, tem cenário mais lindo que esse, Sulivan? Perfeito, perfeito. Quando você olha a fotografia, você pensa, tem como dar errado? Não, impossível. Enfim, a gente desenvolveu o software. No entanto, o investidor tinha uma... Um único ponto que era basilar para o contrato, que era efetivamente desenvolver o software e entregar pelo menos um cliente na janela de um ano. E a gente estava desenvolvendo o quê? Identidade digital com o uso de blockchain. Quem era o meu principal cliente? O governo. É possível a gente fechar um contrato em um ano com o governo brasileiro? Eu atendo o governo federal desde 2010. Eu digo que tem processos que são gestacionais. de nove meses para frente. Exatamente. E, portanto, por isso que eu digo que eu fracassei a 300 quilômetros por hora, para fechar o parênteses da Truber. E recebi o dinheiro, desenvolveu o software, estava tudo para dar certo, mas o timing... E aí, muitas vezes, para todos os startupeiros, não é isso? Esse é o termo? Que estão buscando investimento. Fica aqui a dica. Muitas vezes, a gente tem a certeza de que, poxa, o negócio vai dar tudo certo. Vai ser perfeito. Eu estou com dinheiro. Eu estou com um time lindo aqui que vai me entregar a solução de identidade. E, de fato, entregamos. O Livan está lá, sendo usado na Suíça. Aqui no Brasil, a operação não deu certo. Depois que a gente fechou a empresa, alguns unicórnios vieram. Então, hoje, algumas empresas que seguiram com o foco de identidade digital, especialmente... Daí já vamos entrando aqui um pouquinho em privacy tools, em pandemia. Especialmente a partir da entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão da identificação, ou dos dados, dos nossos dados, ela se torna um ponto central em todos os negócios, até porque vivemos em uma economia que é digital. Hoje, quem tem estoque já não chega a ser um grande benefício ou um grande exemplo para se seguir. Ah, eu tenho estoque aqui imenso na minha empresa. Exatamente. Há 15, 20 anos, ter um estoque imenso era algo sensacional. Hoje... Sinônimo de sucesso, né? Sinônimo de insucesso. Exato. Na época, sinônimo de sucesso, agora sinônimo de sucesso. Hoje, de insucesso. Alguma coisa está errada. Porque hoje o sistema demanda, né? A produção vai lá para o fornecedor. Enfim, existe toda uma cadeia, um ecossistema que funciona a partir dessa inteligência. Mas aí, então, chegada da pandemia, logo depois de quebrar uma empresa a 300 km por hora, o que fazer? Isso foi muito próximo da pandemia? Quebra a 300 km por hora? Foi, foi. Um pouquinho... Foi, na verdade... Fiquei... Acho que 2018, por aí, foi quando a gente encerrou, efetivamente, as operações 100% da Truber aqui no Brasil. E aí, 2019, vamos olhar o que o mundo está falando, né? Vamos entender, porque parado não vamos ficar, né? Parado a gente não... Quem não cresce, morre, né? Exato, exato. Então, o meu pai sempre dizia, eu nasci no interior, tá? Sou levando num município chamado Viadutos, no interior do estado do Rio Grande do Sul, 3 mil habitantes. Eu sou filha de agricultores. Então, o meu pai sempre dizia, se nessa safra não deu, planta de novo, que na próxima dá, sabe? Certeza. Então, acho que é um exemplo que eu trago da minha infância. E aí, eu precisava plantar de novo, né? E fui para o Gartner. E lá se falava, né? Antes da pandemia, das novas tendências. Gêmeos digitais, robótica, né? Inteligência artificial. E eu pensava, gente, robótica, meu pai me proibia de chegar perto do trator porque alguma coisa eu ia estragar. Não tenho essa habilidade, né? Com montar coisas. Isso... Nem estou olhando para a programação. Não tem aquele... Aquela liga, aquele match. Não brilha o olho, né? E brilha o olho. Ih, gêmeos digitais. Poxa, muito distante. Para onde vou? Literalmente, né? E aí, se falava muito em proteção e privacidade de dados. A GDPR, uma realidade já na Europa. E eu me lembro que eu falei para o meu sócio, vai chegar no Brasil isso. Mais dia ou menos dia vai chegar no Brasil. Pré-pandemia, se eu levantar. Pré-pandemia, eu olhando... Pandemia quase batendo na porta. Isso vai chegar no Brasil, é hora da gente olhar para esse assunto, é hora da gente pensar acerca de como o mundo está olhando, como as empresas, muitas multas ao redor do mundo por conta desse assunto. Vamos estudar esse assunto e vamos iniciar uma empresa. Então, como é que foi a minha pandemia, Sullivan? Iniciando a Privacy Tools, né? Eu brinco que... Poxa, eu sobrevivi à pandemia iniciando uma empresa. Emprendendo, empreendendo. Emprendendo, literalmente. E eu acho que muitas incertezas, né? Porque é um tema super novo, né? Quando a gente fala de LGPD, as pessoas confundem com LGBTQIA+. Sim, sim. Ou seja, eu cansei de ligar para empresas, para prospectar, e as pessoas dizem, não, não, mas eu não tenho preconceito. E eu pensando, ok, como vou te trazer para a realidade do assunto que nós estamos tratando, porque não é esse o meu objetivo aqui contigo, é tratar acerca da inclusão e do que você vem desenvolvendo enquanto social, o social, né? Do ISG. Foi bem difícil. Então, te trazendo assim, como foi a pandemia, no meu caso, especificamente, bem difícil, porque era uma série de incertezas. iniciando uma empresa em um assunto super novo aqui no Brasil, ouvindo, essa lei não vai pegar, tá? E, claro, vivendo o que todos vivemos, a incerteza da própria pandemia. Eu acho que o Brasil é o único país onde as pessoas questionam que a lei não vai pegar. Eu acho fantástico isso. Porque ao redor do mundo é assim, a lei é lei, no Brasil tem a lei não vai pegar, é como se a lei fosse uma moda. É um negócio meio maluco. Agora, me diz uma coisa, a LGPD, ela é um tanto quanto polêmica. Como qualquer coisa nova que surge aqui no Brasil, até por uma questão cultural, a gente polemiza mesmo. A questão é a seguinte, eu vejo que como tudo, ela tem pontos positivos e tem alguns pontos negativos da LGPD. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o cara que tem o negócio dele, independente do tamanho, o que esse cara tem que se preocupar com relação à LGPD? a gente sabe que juridicamente falando, num curto espaço de tempo, vão conseguir começar a abrir aí uma série de precedentes e que eu espero muito que a LGPD, ela não crie uma indústria do dano, como houve a indústria do dano moral alguns anos no Brasil. A coisa de uns 10 anos para trás aí, foi criada a indústria do dano moral, hoje não existe mais, mas a coisa está muito mais, como é que eu vou dizer, amadurecido esse mercado, essa ideia. Mas tinha muita gente que se aproveitou disso lá atrás. Eu espero que a LGPD não crie esse mercado juridicamente falando. Como é que você vê esse cenário? Ok, como te responder isso? Eu acho que essa tua esperança, ela pode não se realizar. Não se realizar, vai ser meio que inevitável. Sim, sim, por quê? Estamos falando de um direito considerado fundamental, certo? Dito isso, abre aqui um precedente gigantesco para todos os titulares. Concorda? Porque, poxa, é um direito fundamental. E nesse sentido, quando você pensa em indústria, comparando com o dano moral, eu acho que sim, cabe um comparativo. E essa foi uma das falas que eu trouxe para o meu sócio quando eu estava ainda no Gartner. Eu disse, vai ter sim, um grande desafio para a empresa, mas iniciamos aqui uma corrida para a justiça, na minha percepção, sem precedentes. Eu vou trazer só uma experiência. Eu fui presidente da Acespro RS, associação de todas as empresas de TI lá do Rio Grande do Sul. E na época, isso há três anos atrás, era o advento da LGPD, tá? E a gente estava justamente pensando em iniciativas novas para a associação. as associações, elas estão tendo que se reinventar. E aí, eu disse, poxa, que tal uma formação para a DPO, enquanto a associação a gente consegue entregar um bom conteúdo e trazer aqui todas as empresas, especialmente de TI, que vão, que são um dos pilares, né, na LGPD, para se preparar para essa jornada. E de maneira surpreendente, eu tive menos empresas de TI e muito mais advogados. ok? Então, nós percebemos aqui já uma visão óbvia, né? Caminhando para o que eu acabei de comentar, né? Caminhando para uma indústria, né? De processos que não serei eu, até porque eu não tenho esse conhecimento jurídico, para julgar aqui se ele é genuíno ou se ele não é. Ok. Acho que não é... Não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Exatamente. No entanto, a gente percebe sim uma série de processos que já, inclusive, foram julgados, né? Eu participava ontem de um evento no distrito e se trazia justamente esses números, né? De empresas aqui no Brasil que já estão sendo multadas, né? Que já estão respondendo. E a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já se posicionando, né? Abrindo chamadas públicas ao que tudo indica para o início, né? De multas agora em outubro. Então, assim, enquanto empresário, enquanto startup, né? Quais são os riscos que a gente precisa mitigar? Primeiro deles, o primeiro, obviamente, é implementar o que eu chamo de jornada da LGPD. Então, se preparar. Se eu manipulo dados e todas as empresas, aqui que é o ponto, né? Mas muita gente me diz assim, não, não, não. Mas eu não tenho e-commerce. Então, eu não preciso. As pessoas não têm, Aline, desculpa. As pessoas não têm a menor noção do que é a LGPD. A maioria não tem noção. Eu já escutei cada absurdo de LGPD que, assim, o cara não tem noção mesmo, tá? A gente tem uma base gigante aqui de clientes e o que a Aline está falando de manipular dados, eu vou tentar trazer em outras palavras aqui para ser mais claro e mais objetivo. Se você tem o dado do seu cliente, endereço, nome, telefone, o CPF, o RG dele, você já manipula dados. É tão simples quanto isso. Você não precisa ter o e-commerce ou não necessariamente ter uma base gigantesca. Posso estar falando de 120 clientes, você manipula dados. Exato. Então, cuidado para isso. E mais do que isso, manipula dados dos colaboradores. Também. E aí, o que tem filho manipula dados de menores. E aí, você começa a abrir um leque gigantesco. Então, todas, gente, quando eu falo todas, inclusive a padaria da esquina, manipula dados. Manipula dados porque tem colaborador e precisa estar adequada. A NPD tem, claro, previsão para micro e pequenas empresas que deve ser observado. No entanto, gente, é um direito fundamental. Aí, o pessoal diz assim, não, 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 mas eu sou uma micro e pequena empresa. Ok. Mas se eu, Aline, o Sullivan, enquanto titular, conseguir provar que o dado foi vazado daquela pequena empresa, isso pode ocorrer em um processo civil normal que aí a gente sabe que é a corrida que nós estávamos aqui falando. Aí a gente vai para um outro caminho, né? Para um outro caminho. Então, assim, sem exceção, Sullivan, acho que todas as empresas nesse momento deveriam estar muito, mas muito preocupadas em função dessa nova onda que está chegando. E que, na verdade, ela é só o início. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, olhando ISG, por exemplo, ela é o G, ok? Então, as empresas têm um grande movimento, uma grande onda que está só começando e que ninguém está aí, assim, está todo mundo muito tranquilo ainda porque, como as pessoas me respondem, eu não sou um e-commerce, eu não manipulo dados, né? E está deixando para depois e o depois pode custar muito, muito caro. Olha, Aline, para a gente, vamos ver se a gente consegue com o LGPD tentar alcançar esse cara que é pequeno e médio empreendedor, para ele entender o que a gente está conversando aqui. Quando a gente fala de grandes companhias, muitas vezes ela coloca o time dela de TI, ela coloca o time dela de compliance, coloca o time jurídico e esses caras criam lá soluções e tal e vão fazer de tudo para blindar esses dados. A tecnologia que vai usar, ok, não vem ao caso aqui, mas o cara que é pequeno empreendedor aqui, o cara que é pequeno e médio empresário, o que você indica como os principais cuidados que esse cara tem que ter com relação ao LGPD? Assim, no mais básico possível. Fantástico. E sim, eu acho que todos têm que começar do simples. Não precisamos sair pensando em soluções mirabolantes, milagrosas, incríveis, com um arsenal de ferramentas. E caras, muitas vezes, né? Sem dúvida. Tecnologia é cara. É caro. Mas assim, começamos do básico, né? Back to basic, né? Vamos trabalhar primeiro com as questões contratuais. Revisar os contratos. Revisar o contrato de prestação de serviço quando é colaborador. Valida a inquestão, entrando um pouquinho aqui no colaborador, onde ficam os dados, quais são os dados que a gente tem do nosso colaborador, como a gente armazena, dar ciência para esse colaborador. Então, pequenos. Estou falando aqui de pequenos, né? Sim, sim, sim. Olhamos então para contrato e aí busca aí uma assessoria jurídica de algumas horas. Não só contratos de pessoas, mas os contratos de prestação de serviço. Todos os contratos que envolvem o negócio para que todos estejam atentos às cláusulas, né? É que precisam constar daí, indiferente do negócio, se eu tenho uma padaria, se eu tenho um e-commerce, se eu tenho uma clínica, né? Que aí manipula dados sensíveis, pequenos e médios empreendedores, que são donos de clínicas ou pequenos hospitais, eventualmente, que manipula muito dado sensível. O laboratório precisam ter ainda mais cuidado, porque daí está lidando com o que vai gerar, no caso de um incidente, uma multa grave por parte da NPD, que é a Autoridade Geral de Proteção de Dados. mapeia os processos. E aí, a gente não precisa mapear em soluções super sofisticadas e tudo mais. Se eu sou um pequeno, vamos trabalhar no início, né, com uma planilha Excel. Saiba onde você guarda os dados, quem detém teus dados, para que, no caso de um incidente, você não gere uma gincana na tua empresa. Mas como que eu vazei o dado da linha, mas se eu não entendo o dado da linha, mas de que jeito ela está me dizendo que eu tenho o dado da linha, e aí move toda a empresa, a gincana em prol de localizar os dados da linha. E aí o teu negócio para, você tem aí uma inatividade, consequentemente, se a linha está com um processo porque vazou os dados, vai gerar um custo. Então, de novo, é o mínimo. Olha para o jurídico, olha para o negócio, e aí eu acho que essa é uma dica muito importante, porque muitas vezes nós, empreendedores, fizemos aqueles cadastros, cadastrão, eu chamo de cadastrão, sabe? Por que cadastro? Pedindo endereço, nome de mãe, de pai, de sobrinho, do cachorro, endereço da casa da praia, eu preciso disso para o meu business. É aquela história, o que eu faço é isso. Agora, a próxima pergunta é, para que eu faço isso? Exato. Se eu não tenho a resposta do para que eu faço isso, é uma questão de você rever, porque de repente você está só gerando um risco desnecessário muitas vezes. Aline, me diz uma coisa, eu sei que laboratórios têm vários dados sensíveis, mas quando a gente fala de um cadastro específico, vamos dizer, de um cliente, o que você considera como os dados mais sensíveis? São os números de documentos específicos ou alguma coisa ligada a e-mail, telefone, coisas desse sentido? Não, na verdade estamos falando aqui de biometria, por exemplo, estamos falando aqui de opção sexual, ou seja, religião partidária. Então, de novo, eu tenho o e-commerce. Sim. Por que cargas? Eu te peço, Sullivan, qual é a tua opção partidária? Qual é a tua... Qual a tua religião? Não faz o menor sentido. Para quê? Tá. Não vai agregar em nada, né? Ou pelo menos assim, vai me gerar um problema no final do dia, entende? Então, assim, dados é o que me identifica, tá? Então, é um conjunto de dados básicos, que é o que identifica a Aline? O nome, né? E o sobrenome, o CPF, então isso são o que nós chamamos de dados identificáveis, tá? E também tem uma outra maneira de identificar a Aline. Ah, eu vou te fazer uma provocação aqui. Mulher, ok, é... 37 anos, na Cita, na Cidade de Viadutos, presidente da Acespro. Chegamos em quem? Aline. Na mesma Aline? Na mesma Aline. Do CPF, tal, 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 ou seja, você consegue identificar uma pessoa através de um conjunto de informações... Um conjunto de dados. De outros dados. Então, de novo, muito cuidado. Outras questões, né? Agora vocês devem estar super acostumados com aquela questão de aceitar os cookies, né? Dos sites, normalmente. Dos sites, exatamente. A questão é de localização, permitir compartilhar a tua localização, geolocalização. Então, tudo isso, né? Esses dados, de alguma maneira, eles são manipulados. E a gente tem que ter o cuidado, primeiro, como está manipulando. Segundo, eu tenho consentimento, eu tenho uma base legal que me autoriza ter a questão qual é a religião da Aline. Para quê? Qual a opção partidária da Aline? Também não. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, não tenha. É o que eu sempre digo, gente, se eu não tenho aqui uma base legal que me faça parar de pé com muita tranquilidade no momento em que eu capturo esses dados, tá? Não tenha. Simplesmente não tenha. aquelas pessoas que muitas vezes acham o seguinte, ah, Aline, você está me mandando um e-mail, eu não te autorizei me mandar um e-mail, vou te processar LGPD. Isso existe? Vamos lá. Primeiro, Porque tem uma galera nessa onda, né? Sim. De verdade, as empresas não podem mais mandar e-mails se não tiver o legítimo interesse por parte da Aline. Ou seja, se eu me cadastrei lá no site do lucro certo e eu quero receber informações, faz sentido o lucro certo me mandar. Bom, mas o lucro certo ligou lá pra Aline porque o Sullivan é muito amigo da Aline, ok? E você diz, Aline, me manda aqui a tua lista de e-mails que eu quero aproveitar. Que isso acontecia demais antigamente. Muito. Eu quero aproveitar aqui e compartilhar um material incrível. Ninguém está discutindo aqui, né? Se o material é bom ou não é. Não é essa pauta. Não é essa pauta. Se a promoção é boa ou não é. Se faz sentido enviar ou se não. Não é esse o ponto. No entanto, de novo, a questão de autorização e a questão da base legal. Tá? Então, muitas vezes, sim, é legítimo interesse. Eu entro lá numa imobiliária, me cadastro porque eu quero conhecer imóveis na região tal. Então, eu vou receber e-mails de diversos imóveis. Não apenas do que eu efetivamente me cadastrei naquele momento até eu ir lá porque se eu dei um consentimento, ele pode ser revogado. Tá? Perfeito. A qualquer momento. E aí, é necessário que a empresa tire da base. Então, aí tem uma série de nuances, né? Que as empresas precisam entender. Primeiro, as bases precisam estar atualizadas acerca de consentimento ou a base legal, legítimo interesse, segurança pública, enfim, aí tem várias bases legais. Se não, ok, não tenho nenhuma base legal e eu preciso de alguma maneira mudar a minha estratégia e cortar isso porque sim, pode gerar um incômodo do outro lado e aí a gente sabe onde isso vai parar. Aline, a gente, durante a pandemia, eu observei uma coisa que foi o seguinte, você que empreendeu durante a pandemia, você deve ter percebido isso ao longo do teu processo de empreendimento, principalmente por lidar com os temas que você lida. a internet, eu costumo dizer que ela era uma bolha desse tamanho. Veio a pandemia e aí essa bolha explodiu. Ou seja, a gente passou por um processo durante a pandemia, que eu digo de alfabetização digital de algumas pessoas que não tinha tanta familiaridade assim com tecnologia, com o uso da internet propriamente dito. Eu senti isso dentro de alguns negócios meus, acontecer o seguinte cenário, um consultor nosso, um vendedor, ligar para uma pessoa e a pessoa fala assim, olha, eu não preenchi nada, só que eu tinha nome, e-mail e telefone dela, que ela entrou em uma página, se cadastrou e nós recebemos. E aí fizemos um contato ativo com relação a esse sujeito, porque ele botou lá nome, e-mail e telefone. diante de um cenário desse, como é que as empresas que estão nos assistindo, que pode ter passado por essa bolha e ainda estão passando, porque eu digo que tem muito analfabeto digital fazendo uso do digital hoje e ele não sabe se portar na internet, por exemplo, a gente que tem uma maturidade e um conhecimento maior, a gente não clica em qualquer coisa, não abre qualquer coisa, a gente não coloca os nossos, eu não coloco principalmente meu telefone e meu e-mail em qualquer lugar, muito menos o meu nome, mas a gente sabe que tem gente que não olha para isso, o cara sai apertando. Clicando. É, e até porque se você pegar redes sociais, por exemplo, como o Instagram e outros, dependendo do anúncio que o cara clica, já carrega o dado dele e já está pronto, ele está a um clique de enviar aquele dado para alguém. Como lidar com isso? Como lidar com esse analfabeto digital que está na internet hoje de uma certa forma? Então, as páginas elas precisam ser cada vez mais claras e trazer aí o objetivo do porquê que está sendo capturado aquela informação. E aí, de novo, é uma responsabilidade da empresa. Então, se tem uma página onde você vai pedir os dados, tá? Você tem que dizer para aquela pessoa por que você está capturando aqueles dados e para que você vai utilizar. E você não pode utilizar para mais nada. Se você capturou aqueles dados para ela participar de um evento presencial e depois você usou para mandar um e-mail, por exemplo, ou fazer uma ligação, você já não está mais atendendo as demandas da LGPD. Porque ela entrou única e exclusivamente para participar com aquela finalidade, com aquele foco, exatamente. Na lei, o termo é finalidade. Finalidade. Então, você não está respeitando a finalidade dela enquanto empreendedor. E aí, de novo, como lidar com mais clareza? Eu gosto de usar que agora a gente tem o Visual Law que se utiliza de imagens, né? E na internet, hoje, se a gente, de alguma maneira, tornar os nossos contratos, os nossos acordos, mesmo que seja só dando a finalidade aí do porquê que está capturando aqueles dados. Uma maneira um pouco menos juridiquês e mais português. Sim. Certo? Vamos trabalhar com o menor juridiquês e o maior português. Dando clareza. Estou capturando os teus dados para fazer contato por telefone, te enviar newsletter, te mandar um presentinho na tua casa. Enfim. E eu também vou compartilhar com mais cinco empresas. XYZ é limitada, lá, 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 lá. Pô, tu falou o que tu vai fazer. E todo mundo que saiba ler de alguma maneira vai entender. Tá? Então, eu acho que quando a gente trabalha na internet, a gente tem que dar uma clareza maior porque senão fica aqueles... Poxa, tu vai olhar aquelas políticas de site... Ninguém lê aquilo. 20 páginas. Termo de uso. Meu Deus, eu olho para aquilo e fico pensando... Eu que lido com isso diariamente só de abrir com uma letra extremamente agressiva, né? Não é uma letra que tu olha assim, amistosa, onde eu vou fazer uma leitura alegre, que tenha alguma seta que me posicione, uma linha do tempo, dando entendimento de qual é a minha jornada naquele negócio. Não. É um monte de parágrafo com letrinhas desse tamanho e tu pensa assim, poxa, vou perder uma hora, né? Perder, né? Vamos trazer o perder aqui porque até eu entender isso aqui, né? E aí você cria... Para quem não é especialista é perder tempo mesmo. De certa forma é perder tempo, é. E cria uma barreira com o teu titular que no final do dia quem é o teu titular? É o cliente. E aí a tua empresa olhando para a GPD durante a pandemia ela veio para resolver o quê? Qual é a solução? Maravilha! Qual é a solução? Todas as empresas precisam se adequar e elas precisam criar evidências para a NPD. Ou seja, se amanhã a NPD bater na tua porta... Você tem que ter evidências. Tem que ter evidências de que as coisas estão sendo feitas, de que os processos e que a lei está sendo respeitada. Então, nós temos uma plataforma que partindo lá da gestão de cookies, que é o que todo mundo vê no site, ao contato com o DPO, que a gente também vê no site das empresas, até as evidências, os relatórios obrigatórios que a NPD exige, nós entregamos numa única plataforma completamente modular, atendendo babies empresas, pequenas empresas e empresas, grandes corporações. Então, hoje, a gente desenvolveu uma plataforma que acompanha toda essa jornada para implementar a LGPD. porque eu costumo dizer que a LGPD não é um projeto de começo, meio e fim. É um projeto de começo, meio e vida. Aí ele começa a vida efetivamente. E para isso, é importante que todas as empresas, para que essa vida efetivamente aconteça, é importante que todas as empresas consigam acompanhar e ter aí um cockpit adequado para conseguir visualizar como está o principal ativo, como eu costumo dizer, que é o meu cliente dentro da minha empresa. Então, como eu estou cuidando e diante desse cockpit que é o que a gente entrega para as empresas, eu consigo ter uma visão literalmente global do meu negócio no que tange a dados. Então, o desafio pelo que você está me dizendo aqui é eu começo, eu implemento e eu não finalizo, eu vivo aquilo. Então, tem uma importância muito grande das organizações, das empresas, independente de tamanho, estabelecer uma cultura orientada para um tratamento de dados de maneira coerente ou no mínimo alinhada com a LGPD. Então, tem cenário hoje. Sem dúvida. E aí, falando em cultura, que é um dos assuntos que muito eu gosto de trazer porque no final do dia nosso cliente é um titular e dentro das nossas empresas nós temos mais titulares que vão manipular os nossos dados. E, portanto, nós temos que ter uma cultura muito presente no que se refere ao respeito a esses dados. Eu sempre falo que a LGPD poderia ser traduzida em duas palavras que é confiança e respeito. Por que confiança e respeito? Porque eu confio em entregar os meus dados para a empresa XYZ e eu preciso ser respeitada a partir do momento que eu entreguei esses dados entender como serão manipulados e tudo mais. então, por isso essa relação de total confiança em respeito a partir de uma lei que está nascendo e como eu digo gente, não vai pegar ela já pegou e ela não vai mudar ela vai ficar ela não vai sair o pessoal diz mas essa lei não vai pegar vai acabar eu digo, gente não, é uma questão que transcende o Brasil é um movimento mundial ou seja na Europa GDPR Estados Unidos do CCPA todos os países já estão nós aqui no Brasil na verdade não estamos tão acelerados quanto os outros mas todos os países já estão se movimentando uma pequena mas uma pequena parcela que ainda está começando mas na sua grande maioria já tem a autoridade instituída já tem uma lei vigente então assim é um movimento global as relações elas são globais e se a gente não respeitar o que é um direito fundamental não só considerado aqui no Brasil mas pela ONU nós vamos ficar fora do que é essas relações globalizadas eu digo que dependendo do negócio Aline não tem mais espaço para o jeitinho eu acho que essa história do jeitinho brasileiro ela é uma coisa que já foi muito utilizada no Brasil mas que com o passar do tempo a gente começa a ver que isso já caiu em desuso gente então essa ideia do jeitinho brasileiro já foi ou você se adapta ou você se adapta não faz sentido existe um jeito certo de fazer as coisas e o jeito certo é o jeito certo então faz o jeito certo que vai te custar muito mais barato no fim do dia você consegue hoje com o teu sistema com o teu produto você consegue chegar numa empresa hoje independente do tamanho dela e conseguir dimensionar quanto ela pode vamos dizer assim empresa no final do dia tudo se traduz em números e em dados e em dinheiro você consegue dizer para uma empresa olha você vai ter uma economia X ou você ou um risco Y menor vocês conseguem dar dados nesse sentido ou não? a gente consegue entregar informações acerca de quantos dados são manipulados na base desse cliente e portanto a partir daí basta olhar essa dosimetria que estamos todos ansiosos a partir daí você vê um risco a partir do momento em que eu sei que eu estou manipulando dados sensíveis que tendo um incidente com dados sensíveis serão considerados gravíssimos a multa vai ser muito maior bom eu já sei que eu tenho um risco de uma multa que pode ser de 2% do faturamento limitado a 50 milhões por incidente então de 2% do faturamento dependendo de alguma corporação de algumas corporações quando a gente olhar estamos falando de milhões estamos falando de muitos milhões tá e aí assim e mais um ponto tá hoje é importante que as empresas tenham o seu conhecimento tenham conhecimento do que elas estão manipulando e conhecimento pleno dos processos a gente percebeu recentemente a inatividade por exemplo das lojas Renner em Porto Alegre né de toda a corporação porque foi invadida por aquele vírus né que todos estão vivendo como eu digo que é o Ransford todo mundo tá ok tenho tem isso no ar né como eu vou então é importante que tenha uma ferramenta como a nossa primeiro pra mapear os processos pra saber em quais áreas tá sendo manipulado porque senão tu não vai conseguir fazer uma gestão da tua inatividade ou uma gestão é desse dessa parada né se você não sabe pra onde correr onde estão os meus dados parei fui invadido o que que eu faço né a gente viu por exemplo que um unicórnio que é o caso do Uber que foi invadido através de uma recente né tem duas semanas isso mais ou menos né eu acho que pode ser ele foi invadido ele foi invadido algumas vezes é mas a última agora acho que tem duas semanas né duas três semanas que foi através de engenharia social sim entraram através de Slack começaram a pegar informações e gente eles conseguiram copiar o código fonte da Uber só um pouquinho é a gente tá falando o coração o DNA do negócio o DNA do negócio a gente vai teve por exemplo no início do ano passado agora não me recordo a Netshoes né teve americanas.com também exato que ficou dias inclusive americanas.com ficou dias fora do ar não sei ao certo mas algo perde uma semana ali fora do ar e aí a gente tá falando de que custos a gente conseguiria reduzir ou mitigar a partir de uma inatividade e mais do que isso é no momento em que a Netshoes por exemplo o Ministério Público fez com que ligassem pra cada um dos dados vazados ou seja a Netshoes teve que contratar aí um call center o custo disso pra ligar né e dar clareza transparência né de que tinha vazado os dados bom quanto isso custa a inatividade a defesa a explicação todo o processo de levantar as informações o impacto pra marca confiabilidade e aí eu ia chegar nesse ponto confiança e respeito no momento em que eu vazo os dados que eu tenho um incidente que ele é por uma questão inclusive que a própria lei prevê a gente tem que dar visibilidade para os nossos titulares e consequentemente para o mercado eu já fico com o pé atrás poxa eu vou voltar pra essa marca será que os meus dados estão sendo manipulados de acordo nessa empresa então tu começa a partir disso questionar o teu consumo na internet você já não vai consumir em qualquer companhia então de novo o que a gente consegue entregar de benefício vamos lá inatividade de um dia na tua companhia quanto custa isso um dia impacto extremamente impactante e o impacto do branding que a gente não o branding marca incalculável praticamente incalculável quanto custa a marca você o marketing trabalha incansavelmente suando a camisa construindo construindo toda uma marca toda uma história a partir daquela marca daquela empresa daquela corporação e aí do dia pra noite você tem um vazamento de dados e você tem sei lá 2 milhões 2 milhões de pessoas enfim metralhando ali nas redes sociais e tudo mais meus dados foram vazados e eu tô tendo prejuízos enfim então de novo eu acho que o que a gente entrega as empresas precisam o que eu sempre falo é olhar pro principal ativo o principal ativo é o titular o principal ativo não é mais o estoque gigantesco que nós estávamos acostumados a manipular há 20 anos atrás enfim não sei quanto tempo que as empresas tinham grandes estoques agora o foco é o cliente está centrado no teu cliente está centrado portanto no titular e vocês vocês começaram a construir isso no meio da pandemia e a atividade efetivamente começou quando? a atividade começou tem um ano e meio literalmente quem são teus clientes hoje Aline? teus principais clientes vamos lá temos alguns nomes incríveis como Cicobi como Banco Renault e aí a gente trafega com a GDPR também temos Unimed temos Rede Dorte hospitais você só citou clientes meus também aí opa algumas redes de supermercados lá no sul o próprio Grupo Zafari rede de farmácias PagMenos a farmácia São João que é lá do sul também então diversos clientes rede de colégios Bom Jesus Pontifício Universidade Católica Faculdade a PUC então diversos diversos clientes em muitos segmentos que a gente atende como eu disse hoje a gente tem mais de 600 empresas sendo atendidas e o pequeno e médio empreendedor que está nos assistindo aqui que escutou você falar e está preocupadíssimo com a manipulação de dados agora onde é que ele te encontra onde é que ele encontra o teu negócio para ele conseguir botar a casa em ordem Maravilha Bom www.privacytools.com.br faça um teste a gente tem uma experiência de demonstração onde todos vocês estão super convidados a experimentar a plataforma e entender como é essa jornada se utilizando de uma plataforma robusta como eu disse indifere nós entregamos o mesmo produto para grandes corporações e para pequenas empresas então vocês vão estar aí com uma plataforma fantástica para cuidar do business do teu negócio do teu sonho do teu propósito de vida para você dormir tranquilo menos dor de cabeça exatamente ou a possibilidade de uma grande dor de cabeça não acontecer e eu Aline estou em todas as redes sociais faço questão de entregar muito conteúdo muita live para falar de temas específicos e de como tornar essa jornada mais amistosa e consequentemente menos custosa para todas as empresas então podem me seguir em todas as redes sociais arroba Aline Lúcia de Paris estou disponível aí me chamem empreendedor é 24 por 7 exatamente então super disponível aí para tratar e ajudar todos vocês que estão nesse momento abaixo do vídeo no YouTube nós vamos colocar o Instagram da Aline para você segui-la para você acompanhá-la e tirar todas as suas dúvidas aí sobre LGPD e também se você quiser implantar aí o software e a solução da Aline para o teu negócio evitando maiores dores de cabeça se você não se inscreveu no canal ainda se inscreva agora se não curtiu o vídeo curte agora porque só curtindo o vídeo o YouTube vai entender que este conteúdo é importante e vai naturalmente distribuir esse conteúdo para mais pessoas Aline muito obrigado foi um prazer imenso recebê-la aqui tenho certeza que você deu uma aula para nós aqui de LGPD tá pelo menos para mim foi extremamente esclarecedor e tenho certeza também para o nosso ouvinte para o nosso telespectador também Obrigada Sullivan foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês e contem comigo estou às ordens Gente um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo até lá 말ação vai porque vai vai vai